bom dia amados e preciosos irmãos Deus nos abençoe que o próprio senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira o senhor seja com todos vós em nome do senhor Jesus Cristo que tudo que fizerdes seja abençoado e que as vossas vidas sejam fortificadas na fé de nosso senhor e salvador Jesus Cristo nessa programação a gente vai explicar uma pergunta não posso dizer assim responder pergunta a gente vai ficar sempre é às vezes devendo alguma coisa aos irmãos devido às vezes a complexidade de algumas perguntas e a gente tem que ter um pouco de cautela realmente nas respostas mas eu tenho aqui uma pergunta que me foi enviada o pastor ancião que hoje é memória ele já tem deixado esta terra e a pergunta é esta ele sabia destas coisas a respeito do irmão William Brana bom eu quero tomar aqui São João capítulo 14 primeiro verso até o seis diz assim a palavra não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito vou preparar vos lugar e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também vós conheceis o caminho para onde eu vou é uma afirmação do senhor vós conheceis o caminho para onde eu vou disse-lhe porém Tomé senhor nós não sabemos para sabemos para onde vais como podemos conhecer o caminho respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim bem conhecer a Jesus nós conhecemos a trajetória de Tomé que mês depois da ressurreição ele disse que não claria que ele tinha ressuscitado a menos que ele tocasse o dedo nas feridas nas marcas e Jesus deixou que ele tocasse depois da ressurreição mas fizemos nisto eu sou o caminho a verdade e a vida bem antes de eu responder esta pergunta eu quero trazer algo aqui que alguém me enviou não é meu estamos presenciando a morte da verdade e a demolição dos valores absoluto note esta frase estamos presenciando a morte da verdade e a demolição dos valores absoluto entretanto viveremos e defenderemos a verdade absoluta de que Cristo é a verdade e o único caminho ainda que isso nos custe a própria vida então nós vamos perceber que às vezes nem tudo que começa bem termina bem as pessoas desviam do caminho as pessoas afastam daquilo que é verdade e aonde se existir um absoluto passa a se ter outro absoluto então isso é uma base para a gente falar sobre o assunto então a bíblia sempre foi o absoluto a palavra de Deus sempre foi o absoluto hoje já se tem um outro absoluto e a bíblia ficou lá bem atrás a pontos de homens conceituados pastores de longas datas terem a coragem de dizer que a bíblia só não vale nada que quando a pessoa diz que a bíblia sem a mensagem ela não vale quase nada ele podia dizer logo ela não vale nada ele não foi sincero com ele mesmo na verdade lá no profundo e ele quis dizer ela não vale nada então é esse o tempo que estamos vivendo as pessoas trocando a palavra de Deus por pregações bonitas bem elaboradas bem feitas a ponto de querer colocar essas pregações como o absoluto então estamos presenciando a morte da verdade e a demolição dos valores absolutos entretanto então vou falar por mim viverei e defenderei a verdade absoluta de que Cristo é a verdade porque ele diz aqui olha eu sou o caminho a verdade e a vida a verdade absoluta de que Cristo é a verdade ele é o único caminho e é a única vida que existe por isso o salmista diz a tua graça é melhor do que a vida e a graça de Deus é Jesus então de que Jesus Cristo é a verdade e o único caminho ainda que isso nos custe a própria vida ainda que isso nos custe perda e mais perdas mas ele vai continuar sendo isso para nós bem então a pergunta sabia dessas coisas de que que coisas de que William Branagh não é o sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10 versículo 7 de que William Branagh não é o Elias esta é a pergunta então a resposta sabia sim que William Branagh não era o sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10 versículo 7 sabia sim que William Branagh não é o Elias de Malaquias 4 e não somente ele sabia como muitos não posso dizer que cem por cento dos pastores que está estão no sistema sabiam e sabem mas eu posso dizer que um grande número de pastores sabiam antes de tudo essas coisas acontecerem neste ano de dois mil e vinte e um é porque vocês vão demorar compreender talvez porque que tudo isso tem que acontecer teve que acontecer então sabiam e sabe como vocês já ouviram de outros lábios pessoas que ainda estão nesse sistema e dizendo que não é bran na mista mas os bran tem dois termos né bran na mista e bran mistas eu não posso afirmar qual que é o correto é o que a gente ouve mas eles então passaram a defender esse sistema bramista fica mais fácil de pronunciar bem sabiam e muitos sabem então como pode surgir uma outra pergunta e por que então eles não falaram eu não posso dizer afirmar foi por isso e por aquilo agora que sabiam sabiam eu compreendo e entendo que como o sistema foi montado durante cinquenta anos para que William Branagh permanecesse na mente nos corações das pessoas como Elias como o sétimo anjo que é impossível ser se você ler a bíblia em apocalipse capítulo 10 verso 7 ver quando o sétimo anjo toca a trombeta que já em apocalipse capítulo 11 verso 18 que sucede quando o sétimo anjo toca a trombeta e de que ele tem que estar vivo ele é um anjo ele é celestial então alguém já me falou não mas deus pode ressuscitar ele então você vai ter que crer na ressurreição isolada de William Branagh quando a bíblia diz que é o homem está destinado morrer depois disso vem o juízo deus não age conforme as contra a sua palavra porque se deus agir contra a sua palavra vai haver uma confusão e deus não é o autor da confusão o homem sim como morou Daniel nós nossos pais somos autores da confusão a nossa transgressão a nossa desobediência gera a confusão e é o que se vê agora mas porque estão tentando colocar um substituto para a bíblia isso não é correto e deus não vai agir contra a sua palavra ele age de conformidade com a sua palavra o espírito santo não pode trazer uma mensagem aqui para uma pessoa e lá noutra cidade uma mensagem diferente alguma coisa está contrária a palavra porque se colocou um homem um pregador um evangelista que foi muito usado por deus para a cura divina como um profeta e deram posição a ele que na verdade não é dele depois você olha direitinho apocalipse capítulo 10 verso 7 olha lá quando o primeiro anjo toca a trombeta o segundo terceiro quarto quinto sexto o que que sucede em cada toque daquela trombeta e quando chega no sétimo ele já toca a sua trombeta em apocalipse capítulo 11 verso 18 e vê que que sucede quando esse esse anjo toca a trombeta você verá que essa trombeta é celestial e que esse anjo não tocou a trombeta então você vai compreender que ele não é realmente ou melhor a sétima trombeta é trocada no capítulo 11 verso 15 e não no 18 como eu estaria mencionando conferir aqui na bíblia verso 15 compreendido então fica assim a nossa resposta dessa forma eu compreendo que porque não fizeram isso antes mesmo sabendo vocês pastores juntos que estiveram naquela última escola dominical do encontro quando pregou o reverendo eduard frank da alemanha que foi também um contemporâneo do irmão brana viajou com ele esteve muito com ele ele explicou isso na escola dominical na sua pregação não sei se tem esta pregação no youtube compreende e depois numa reunião privada com vários pastores ele explicou direitinho e eles fora porque eles não aceitaram porque não aceitaram Deus sabe tinha muita coisa em jogo tinha muita coisa a plataforma que havia sido montada para manter o William Brana vivo era muito grande para trazer aquilo agora e desmanchar tudo mesmo as profecias trazidas por o William Brana não se cumprindo como foi o caso lá de data califórnia vilipó não ficaria velho e de que ele não morreria sem que o milênio fosse introduzido morreria de velho sem que o milênio fosse introduzido que ele confirmou e afirmou que 1977 Deus estaria introduzindo o milênio na terra mesmo depois de ver tanto essas coisas ver o cumprimento de Deuteronômio capítulo 18 verso 23 mesmo assim eles mantiveram-se nessa posição de dizer que ele é Elias e de que ele é o sétimo anjo mesmo sabendo que não é então fica aí a resposta para vocês que me perguntaram eles sabiam sim não só o ancião respeitando a sua memória como também os muitos pastores especialmente aqueles que participaram da reunião com o irmão Eduardo Frank inclusive o administrador da igreja de Goiânia aquele que elaborou aquela apostila sobre a nuvem você vai compreender que quem fez aquela apostila já sabia que ele não era aquela nuvem não é real isso foi feito pelo administrador de Goiânia não por outras pessoas essa apostila sobre a nuvem então eu vou pedir a Deus agora em oração que por sua graça divina por sua misericórdia e compaixão abençoe a todos e que ele possa ajudar na compreensão da palavra e que ele possa ajudar a gente a não fechar-se contra a verdade de Deus que ele nos ajude a estarmos abertos para ouvirmos as suas correções porque muitas pessoas se fecham se denominam e o senhor não pode falar nada mais porque já está fechado ali então vocês perceberam que mesmo Samuel falando para Saúl que ele tinha transgredido tinha desobedecido ele dizia eu fiz o que o senhor mandou quando na verdade ele não tinha feito então que Deus nos livre de estarmos nos posicionando contra aquilo que é a verdade como Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida não se posicione em nome do senhor Jesus Cristo contra aquilo que é a verdade absoluta que Cristo é a verdade ele é o caminho e ele é a vida fora dele não existe nada que Deus nos abençoe em nome do senhor Jesus Cristo amém eu sou a verdade e eu sou um